Porque não entende como a cultura contribui, ou entende muito bem como a cultura contribui para a criação do pensamento, para a elaboração da ideia, do diálogo. Você estava falando sobre a diferença entre pessoas que às vezes aparecem, ou que tem um tipo de conteúdo, e tem uma frase do Marcelo D2 que eu sempre falo, sempre que possível eu encaixo, que é, celebridade é artista, mas é um artista que não faz arte. E eu acho que a pandemia é uma coisa que veio para separar mesmo o joio do trigo, porque você vê um monte de celebridade fazendo, como você falou, suas caridades, mas nem sempre ela está se doando, ou doando o melhor que pode, ou seu tempo, porque principalmente a gente que está vivendo esse distanciamento, o mínimo de interação humana nesse momento é tudo. E para essas pessoas periféricas, que estão na periferia, ou que estão na extrema pobreza, o olhar, o saber que elas existem, o ter essa consciência, o existo, eu não sou só um número que recebo uma cesta básica, é importantíssimo. E esse trabalho que os grandes teatros de São Paulo, pelo menos aqui onde a gente está, que a gente conhece, que estão fazendo, é incrível e mostra realmente a classe, o que é a classe teatral, sabe? Não é só aparecer, não é só estar no palco, tem todo um projeto atrás, tem todo um background que realmente existe, não é só o estar na frente. Eu tenho um orgulho enorme de pertencer a essa classe de artista de São Paulo, entendeu? A minha cooperativa, com o Rúdi, o Rúdi Fiancopé, o José André Quirubini, o Palhaço de Latina Milano, eles conseguiam 150 cestas para artistas e situações de vírus, levaram para todos os pontos da cidade. O Paulinho faria para lá, naquela batalha insana, na Cracolândia, né? Então, é, eu tenho, puta que, essa minha gente é foda, viu? E aí alguém fala, vai conseguir mais doação, filma, vai... Eu não vou filmar a gente que está precisando retirar a comida, eu não vou botar foto de uma pessoa. Eu acho desumano fazer negócios desses, né? Porque no meio disso tudo tem muitos atores, além de tudo. E aí a gente sabe, e pronto, nada interessa. Interessa que chegue na pessoa, só. Ô, Marcelo, você está recebendo, você e a companhia estão recebendo algum auxílio do governo, algum amparo financeiro nessa pandemia? Nada, a gente estava sem prêmio nenhum, né? A gente estava sem subsídio nenhum. Então, é tudo assim, estou dando aula. Claro que o meu salário diminuiu 50%, que nem os alunos também estão conseguindo fazer as coisas. Aí a Gabriela também está lá, não se sabe. Mas tudo nessa insegurança das coisas, não se sabe lá como vai acontecer. Eu não vou reclamar, não. Porque a hora que aconteceu tudo isso aí, para o teatro, a gente ainda tinha uma pequena reservinha, 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 né? Mas ainda tinha uma pequena reservinha de um prêmio que a gente ganhou em 2018, que era de ponto de cultura, mais que o governo Dória Sérgio Saleitão demorou quase um ano para pagar. Rápido. E aí, como demorou quase um ano para pagar, esse dinheiro ficou mais próximo do problema ali, por acidente, né? A sacanagem acabou nos ajudando. E aí a gente tinha... As contas do teatro, a gente consegue pagar mais uns dois meses, assim, agora. Mas não consegue pagar os artistas. Então, tem gente que também está ali errada, entendeu? Tem um teatro que não conseguiu o auxílio. Foi recusado. e não tinha motivo. Então, a gente está se segurando ali na ponta do lápis com as coisas assim, para sobreviver ao tempo. Quem vive de aluguel é uma perversidade. Alguns teatros aí que estavam sem perspectiva nenhuma até ganharam o fomento. Então, vão conseguir se manter. Mas aí, o agro, o sobrevento, o sobrevento ia fechar, gente. Eles estavam fazendo o plano... Eu falei com o Luiz André essa semana. Eles estavam fazendo o plano de desmonte do teatro, porque não tinha como pagar. Agora, graças a Deus, o ganho do fomento, eles vão conseguir respirar, que é o espaço alugado. E Deus me livre o sobrevento pegar. Onde é que eu vou para chorar? Se o sobrevento fecha. Mas é um paradoxo que a gente vive, né? Que a gente vive numa pandemia onde a nossa única fuga é arte, seja filme, seja livro, seja lives, né? Que a gente está vendo um monte de gente, artista, cantando. E a gente não é valorizado como profissional. O pessoal acha que artista vem do que é a gente. Na França tem programa de subsídio para as companhias. A companhia, então, de uma certa forma, está passando o pânico, a insegurança, a angústia, mas está segura financeiramente para passar por isso. Ela estava preocupada com os artistas intermitentes, os que só trabalham quando tem uma produção, os que não têm um projeto grande subsidiado. Aí eu li o negócio, comecei com... Eu acho que falei com o Luiz André mesmo sobre isso, ele falou uma coisa para mim. Como é que vai explicar, Pariane Monskine, a nossa situação? Como é a nossa condição nesse país? Eu acho que, assim, não existem palavras em francês para conseguir explicar isso. Não inventaram as palavras necessárias para ela conseguir compreender a precariedade e o desprezo que nós sofremos nesse lugar. Eu acho, inclusive, que não existe palavra em língua nenhuma para explicar a nossa condição no Brasil. Se eu explicasse, eu ia achar aquela piada que estava tirando... Olha, acontece isso no Brasil. Eu falo, olha, você para de me ofender com essas coisas. Você é bolsonarista e está fazendo fake news. É isso que ela vai falar para mim. Mas não é. Ninguém acredita fora desse país quando a gente explica. O atraso, o atraso de política cultural nesse país, não agora, faz tempo. Tudo isso, onde veio o Pará, não é um acaso, não é um governo. É um descaso permanente mesmo. Até governos progressistas que eu apoiei têm problemas. O PT chega lá na pasta da cultura, não sabe muito o que fazer, dá uma voltinha e continua em frente. deixa a cultura como está no México, a gente pula. Não é um problema estrutural para ninguém nesse país. A partir de nenhum. Eu não vou falar o nome de política, mas uma prefeitura ou outra, de vez em quando, até aqui na capital, teve um olhar mais cuidadoso, mas já faz um tempo, não é de agora, não. Teve um olhar mais cuidadoso de entender como... Eu não vou falar uma, porque eu amo essa mulher. A Luísa Lundina fez as casas de cultura. Não tinha nada, não tinha nada. Ela fez as casas de cultura. Um governo que, a princípio, não estou elogiando o governo, nem falando mal, não falando nada disso. O governo Cuerça foi esperto. Fez o quê? Botou o Fernando de Moraes como secretário de cultura, ele construiu as oficinas culturais. que o Alckmin começou a fechar e o Aldoria continua a fechar, porque não entende como a cultura contribui ou entende muito bem como a cultura contribui para a criação do pensamento, para a elaboração da ideia, do diálogo. Eu queria saber para vocês, vamos dizer assim, que não é o teatro comercial, como impacta a Secretaria da Cultura e a Secretaria Federal, né? Secretaria Federal. Podia parar, não ter mais nada ali, nada, e aí a próxima eleição vê o que acontece. Se refaz o Ministério da Cultura, essas coisas todas. nunca existiu. Essa tentativa já veio lá no golpe, que terminou o Ministério, mas aí ocupamos a Funarte, aí o Temer voltou atrás e ocupou a Funarte aqui no Rio, essas coisas todas. Agora, nem isso a gente pode fazer, porque está na pandemia, só atrapalha. Essa secretaria... Sabe por quê? Porque a leitura que eu faço disso, acho que é a mesma que o Fernando Gabel faz. Eles não querem cultura, eles não querem nada com cultura, eles querem um departamento que diga a cultura que eles querem fazendo propaganda. Só isso que eles querem. Eles querem... Eles pensam no modelo nazista que tinha o cinema nazista, que era para fazer propaganda deles, não é para ter cultura. Então, essa coisa de diversidade, falta identitária, essas coisas para eles não interessam, é uma besteira, eles querem que isso acabe. Eles precisam... Eles poderiam ter mudado, mesmo o nome de Ministério da Cultura para Ministério da Propaganda. Era coerente, é isso que eles estão esperando. É uma ordem que ninguém, nem a pessoa que está lá, decide nada. É uma ordem... O babaca do Alvinho, caiu porque é babaca. O cara estava feito, estava num lugar lá, ele caiu porque é um idiota. Porque esses caras, eles não querem que façam uma alusão declarada ao nazismo. Eles querem manter uma aparência de uma outra coisa. Eles querem o capitalismo, mas eles não querem levar a conta do sangue na mão. O cara fez o quê? Ele fez o discurso nazista, a proposta nazista, e eu queria transformar no Ministério da Propaganda. Mas você vê esse caso do Alvin mesmo, que ele fez toda uma encenação, que ele montou propositalmente aquela cena absurda e ridícula. Porque se fosse para ser qualquer coisa que realmente remetesse à arte, ele estava completamente caricato e fora do personagem. Ele não estudou o que é circunstância proposta. Ele pulou esse capítulo dos Stanislavs. São capangas de um projeto violento, capitalista, emburrecedor, elas servem a elas mesmas, elas não servem às pessoas. E a gente estava num momento que nada disso importa, nada disso tinha importância, nem mesmo o Ministério da Cultura tinha importância nesse momento, porque a frase do Brecht ficou moderna, infelizmente, de novo. Primeiro a barriga, depois a moral. Até isso voltou à moda. Eu fico triste quando o Brecht volta à moda. Eu queria muito que ele fique obsoleto. Ele, Plênio Marcos, esses autores obsoletos, que delícia. Ah, eu vou montar um autor obsoleto. Assim, interessa para o mundo, mas ninguém, o discurso é vazio. Eu adoraria que isso acontecesse. Marcelo, a gente precisa ir para a nossa última pergunta. É uma pena porque conversar com você é sempre, sempre, sempre maravilhoso. Você acredita que as pessoas vão sair melhores da pandemia, que as coisas vão mudar para melhor, que alguma coisa de positivo a gente pode tirar? O Jean-Jacques Rousseau, ele diz assim, no contrato social, no livro dele, que o homem nasce bom, imediatamente cai nas garras da sociedade, da família, do trabalho, e ele fica ruim. O Jorge Malti falou uma vez para mim que os chineses morrem de rir disso. Eles acham que o homem nasce ruim e só vai piorando essa natureza mesmo. Nada vai consertar esse negócio. Então, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas internamente dentro do mundo. Mas eu pensei assim, eu não acredito que o mundo possa melhorar sem teatro. Pelo princípio, pelo significado primeiro do que é o teatro. É a educação emocional. Por isso, ele estava na Grécia do lado do centro de curas, do Epicuro. O teatro funcionava como um anexo ao centro de cura. Então, quando a pessoa vai ao teatro, ela se educa para viver em sociedade. Isso não acontece com outros veículos. Acontece a ideia, o pensamento, a coisa, a literatura ajuda bastante, mas o teatro tem o sentido de você ser acusado, mesmo que não falem com você. Porque você se acusa, você se descobre. Por quê? Porque você está ao vivo. Você está correndo perigo e está nu na plateia. É como se estivessem falando sobre você e soubessem quem você é. Mas ninguém sabe. Só você sabe. Mas você tem a impressão que tirar da sua roupa, de repente, ali. Então, o que eu acredito é que o teatro vai voltar e que o teatro vai reconstruir. Isso eu acredito. Mas eu acredito que o estado da pandemia faça as pessoas saírem melhor. mas eu acho que nós vamos chorar muito quando isso acontecer primeiro. Todo mundo vai chorar, muitas lágrimas vão cair. E isso, sim, vai ser o princípio da cura. Quando a gente descobrir que a vida estava lá esperando a gente de volta, é essa a esperança que eu tenho nas coisas. a vida não acabou. Porque, às vezes, você pensa que acabou. 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 E vem os emissários do apocalipse o tempo inteiro. O mundo mudou. Acabou. Vai ter que golfinitar. Então, eu acho que a arte é um dos protestos que o homem consegue fazer contra a morte. A gente, pela arte, procura conseguir uma forma precária, mas, ainda assim, eficaz de imortalidade. Ai, Marcelo, eu agradeço muito você ter participado. É uma honra. Uma honra. Porque a gente ama você. A gente ama o teatro. Incêndio. É incrível. A gente sempre sai renovada. E isso que você falou sobre o teatro ser transformador, acredite, um dia a gente vai conversar, nós três, e você vai saber o quanto, menino, o quanto que ele é transformador. Primeira coisa que a gente vai fazer quando puder sair, nós vamos sentar no boteco, na mesa da calçada. Da calçada, né? E pronto. Vai estar aglomerado. Vai estar aglomerado o botequim, e a gente fala. Mas é recíproco o sentimento. Tudo de bom, a gente se vê. Não vejo a hora. Não vejo a hora. Aguente, aguente. Vai dar certo. Vai dar certo. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba, albergo 72. Tchau! Tchau!